Onde foi parar a superadona que me desprezou Olha ela lá, bebendo sem parar Parece que não superou Foi só me ver num baile cheio de novinha Ela ficou maluquinha e o coração endoidou Prontou na porta da minha casa no outro dia Implorando a sentadinha, claro que o pai deixou Se ela quer sentar, deixa ela sentar Senta, senta sem parar, senta, senta devagar Isso é só um bota-bota, não se ilude pra voltar Se ela quer sentar, deixa ela sentar Senta, senta sem parar, senta, senta devagar Isso é só um bota-bota, não se ilude pra voltar Você tá devagar Onde foi parar a superadona que me desprezou Olha ela lá, bebendo sem parar Parece que não superou Foi só me ver num baile cheio de novinha Ela ficou maluquinha e o coração endoidou Prontou na porta da minha casa no outro dia Implorando a sentadinha, claro que o pai deixou Se ela quer sentar, deixa ela sentar Senta, senta sem parar, senta, senta devagar Isso é só um bota-bota, não se ilude pra voltar Se ela quer sentar, deixa ela sentar Senta, senta sem parar, senta, senta devagar Isso é só um bota-bota, não se ilude pra voltar Você tá devagar Vai safada, vai safada, vai safada, vai safada, vai safada Vai merda, vai merda Vai merda Tchau 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 Tchau